Olá, pessoal! Onde está o aparelho mesmo? Eu acabei de pegar a estrela, não foi isso? Olha, ele mostra o que eu posso pegar, o que falta. Star Pieces faltam Falta Star Pieces Acabei de pegar aqui no raio, só acabei de pegar a estrela, não foi? Sim, aparece a estrelinha do lado que eu peguei Tá, então vamos lá Antes de qualquer coisa Rapidinho Oi, meu amigo, tudo bem? Como é que vai? Sound Peach Como assim? Isso é muito estranho Isso é muito estranho Isso é muito estranho Não, eu não quero Eu não quero esse som Toda vez que eu vou atacar Vou ficar batendo... Estranho Deixa eu ver Trogue Weirdy Mouse Isso é muito estranho Esse aqui parece mais legal Beleza Esse aqui parece mais legal Eu hein? Ficar com a voz da Beat? Tá doido? Com licença E aí E aí Finalmente E aí E aí Eu não lembro disso Mais ataque Tem uma nova técnica Segura 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 o B E rotaciona bastante Tudo bem Tudo bem Tudo bem Algum Tchau Tchau Toda vez Não chora Olha a carinha dela Não Ela estava chorando Meu Deus Amado O troço Cara Eu Adoro Isso Em alguns jogos Tipo Quando você vê Uma coisa que está maior tampão Na sua cara Você não consegue chegar Aí você descobre Como que consegue pegar o negócio E é uma coisa muito foda Sabe, tipo, tava ali o tempo todo Um gato mais FP Eu tiraria alguma coisa aqui? Não, né? Não, não é pra cá, não é? Não, não é pra cá, não Pra que lado mesmo tá a porta? Vamos, meu Deus Se eu descer aqui, eu desço pra aquele negócio do desafio, né? Não Como é que eu faço pra chegar na porta mesmo, gente? Eu sempre me esqueço Ai, eu odeio isso Pera, agora que eu vi ali Acho que tá cheio de menino do Bowser aqui embaixo Acho que eu vou cair na porrada com ele Agora que eu vi Botaram isso aqui Acho que aqui é porta, né? Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui Ah é isso rehearsal Ah, hum Eu acho que eles estão aqui É isso É isso Ah Ah É Ah E Ah Ah Aí agora o último, o último lugar é o, é o gelo Chiver Heights, né? Mano, direto na lua A última estrela está na lua, com o X-Naut Muito bom Nem o Yos está acreditando, que está na rua A lua Ele vai ver como que se chega na lua Bom, se você viu, se você já jogou Tiny Terry, você sabe que é fácil Ah, eu posso melhorar meus amiguinhos Calma aí O que eu vou melhorar? Eu acho que eu vou melhorar a Flurry Ele está terminando E aí dá para eu melhorar mais um, acho que eu vou melhorar a rata Quanto ela precisa? Três, tá Vou melhorar a rata O que você tem de melhorar? Ah, ela dá um boost no HP do Mario depois, que legal Já que eu estou com o Yoshi, eu gosto de usar o Yoshi, gente Eu tenho um sério problema, que eu preciso muito, porra, é rápido Aqui Ô meu Deus do céu, eu apertei, cara E aí, rapaz, eu vi que você descobriu um impostor, valeu, sério Quando você vira uma verdadeira, quando você vira um impostor, tem todo tipo de acontecimento, né? Para um cara desconhecido como você, nossa Aham Eu vou para a Toritown para filmar meu próximo Inventor Olha aquele bichinho ali que está voando Ele não é estranho Vamos fazer só um teste aqui rapidinho Porque assim, ele fala, espera aí que eu preciso descobrir como é que chega na rua Eu lembro que tinha uma pessoa ali com um negócio de satélite que eu tinha que ver Será que ela já está ali? Não Eu lembro que era alguma coisa importante ir para cá Tipo, era alguém que eu tinha que encontrar Não, não está Ué, gente Dá para tomar louco? Não é muito difícil, né? Acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou liberar o Eu vou liberar o Será que eu poderia dar uma olhada em outras cidades e ver o que eu liberei? Poderia, né? Ainda mais que agora eu estou com o Super Hammer Estou com o Bolt, estou com um monte de coisa Pode ter alguma coisa aqui que eu não liberei, não? Ainda mais, se eu olhar no mapa Aqui é onde eu estou Aí, Star Piece, 0% Meu Deus Eu não peguei nenhuma Star Piece daqui Aqui Sabe uma coisa que eu acho muito maneira? É muito legal, às vezes Quando tem um Assim Você tem coletáveis que você tem que pegar, né? E aí O jogo Ele deixa você Eu estou falando isso, mas é por mais que tipo Que eu gostaria que tivesse Eu gosto quando tem um jogo que você Tem coletáveis para pegar Aí você chega no final Você pode até zerar Ou até alguma coisa assim E aí você libera uma possibilidade Ou você compra essa possibilidade Sei lá De você ter um Radar para escoletar, tá ligado? Tipo assim Aqui ele já disse que eu tenho Star Pieces para achar Mas aonde? Sabe? Tipo um Um radar, um sonar, qualquer coisa Tipo, se você estiver chegando perto Vai fazer barulho Eu adoro jogar assim Porque isso me Me ajuda muito E não é uma coisa tipo assim Ah, vou liberar de graça A gente pode até ser uma Side Quest Super Complicada Sabe? Mas aí Só o fato de você conseguir Eu acho bem legal isso Sabe? Hã? Oh! Estou jogando um Paper Mario A umün EVERYDoor Da Disk Acabei de terminar todo Ah, eu acabei de zerar o Paper Mario Thousand Years Dawn, o jogo que a gente tá jogando. Será que vai ter uma sequel? Bom, teve, mas não foi uma sequel, né? Foi aquele jogo do Wii. Ah, aliás, se não tiver, espero que tenha o Paper Luigi. Tadinho do Paper Luigi. Ah, mano. Pera, aqui, esse aqui tem nada, esse aqui eu já peguei sem por certo. Então é na cidade mesmo que eu preciso pegar alguma coisa. Onde? Ó. Só falta esse 100%, eu vou rir muito. Ai, droga. 50%. Ah, meu Deus do céu. Cadê o resto? Será que tá aqui? Muito bom, Mario. Quase você cai. Ok. Ah, a faça... Quase você? Quase você. Quase você? Quase você? Quase você? Vamos lá para outro Ah, mano Acho que dava para dar uma limpada, né? Ou não Aqui 100% Tá bom, gente, eu vou ficar muito... Ai Não vou ficar dando muito tracking, não Tipo, eu sei que tem várias outras coisas para pegar Eu queria muito pegar a roupa do Oluid, que eu lembro que tem Era uma das coisas que toda hora eu estou falando com o cara que está vendendo No caso disso, porque eu não lembro se ele vende igual, ele vendeu do Oluid Mas... Não vou ficar fazendo backtracking, não Vou só falar com os pinguins daqui Para ver se nenhum deles sabe como chegar em Shiver Heights Chegando isso aqui Eu sei 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 Chiver City. Como é que eu faço para chegar em Chiver City, gente? Meus amigos não me ajudam em nada, cara. Oxe. Será que é lá embaixo? Será que eu tenho que explorar mais lá embaixo? Porque eu lembro. Eu acho que é isso. Será que não é um pinguim que eu lembro de ter visto? Ah, aliás. Com licença. Eu posso muito bem pegar o negócio lá agora. Ô meu Deus, se não... Aí eu vou ter três. Eu posso pegar o Shine Sprite que estava lá. Lá no fim. Lembra que eu fiquei assim... Ah, eu não sei como é que eu vou conseguir chegar lá alto desse jeito. Eu só espero que os inimigos não tenham ressuscitado. E se forem os amiguinhos do Bowser, gente? Vou chorar, Iri. Ressuscitaram todos. Ressuscitaram todos. Ressuscitaram todos. Vamos fazer o seguinte. Isso aqui é outra rena. Ah! Que porradão! Boa! Que delícia! Rapaz! Muito obrigado. Pronto. Eu não preciso me estressar. Isso! Pronto. Agora voltemos. Agora voltemos. Ele fala que é para eu esperar para ver como é que eu chego na lua. Pior que eu posso tentar pedir ajuda para... Ah! Aquela garota com a garota dela. Oh! Meu Deus! O tapetão está errado! Vamos para o seu parceiro. Acho que é o Zen. cara é Mundo. Vai ser o Zen. Zel. Ah! Ah! Ta! Euenci. Não tem surpresa se o professor já esta... Ué.. O que eu fiz de diferente para o professor já saber? Olha, quer liberar o cano aqui embaixo? Vamos ver se ele ainda tem a roupa de Waluigi Ou a roupa de Waluigi é igual a do Luigi Aqui tem que achar em algum lugar Antes disso eu vou melhorar a mulherzinha Eu não apertei nada não, garota Tá falando por quê? Ou eu melhoro ele pra pelo menos ter mais um? Eu acho que vou melhorar ele Porque aí pelo menos eu tenho mais um Tipo assim, não tem ninguém no level 0, tá ligado? Eu preciso de mais 6 time fights Pra poder pegar todo mundo Mas em compensação Eu melhorei bastante muita gente E geralmente são os personagens que eu mais uso Então Esse aqui seria mais só pra limpar, né? Pra fazer 100% se eu quiser É uma coisa que eu quero fazer Descobrir uma forma da gente ir pra Lua Tem que ir pra Far Outpost Ah, que legal Vou ser atirado pra Lua Ah, tem algum Algum pai Tá Outra hammer A gente já tem um Mais uma coisa Os bobos não são legais Pera Os bobos que vivem lá Pior que eu acho Eu lembro que tem um outro lugar aqui Que eu preciso destruir o negocinho Pior que eu acho Puts Agora eu tô parando pra lembrar Eu acho que Não é Shiver City, né? Eu vou no Far Outpost Que é o A cidade do Bobombs E eu lembro que tinha alguma coisa a ver com Lembrando Não sei se vocês lembram Mas teve um cara que eu Conversei na cidade do Do Throde Não do Throde Do, desculpa Que o cara era um Bobombo Ele falava Ah, não sei o que eu tô fazendo Isso aqui Eu acho que eu tenho que Em todas as cidades Achar ele Eu posso estar errado Mas eu lembro que tinha um Backtracking Fudido com esse negócio De ir e voltar Ah, isso aqui é pra eu saber Pra onde que eu tenho que ir Eu acho que eu não preciso Aqui eu acho que eu vou parar Lá na Na porta, não é? Aqui eu não paro na porta Não, não paro na porta Ok Aí, ó Que isso, rapaz Muita habilidade Pera Dá pra passar aqui Não Não Mas dá pra eu Vem, vem, vem Não Pera É aqui, ó Dá licença Tá ali o X Ali embaixo Não Pronto, destruí um, deixa eu ver se engolindo ele Rapá, tupa logo Agora sim, agora sim a gente tá jogando bem Agora lá e morro Aqui ó, aqui Oh meu Deus Ai que legal Agora eu, isso aqui ele faz com que Quatro Agora é foda Isso que eu acho que é o maior problema, sinceramente É foda power Foda power no caso que eu tenho que melhorar né Principalmente por causa do meu amiguinho E eu acho que ele, pela madrugada, como o Yoshi E gasta Eu consigo pular no outro ali atrás Que eu tô com os Pikeshubo Pronto, ai agora Eu vou engolir e jogar um no outro Poxa rapaz Eu preciso aumentar uma foda power O Yoshi gasta muito Não Poxa rapaz Poxa rapaz Poxa rapaz Com a cara Pior que eu tô começando a lembrar Eu acho que realmente tem um backtracking sim Nessa cidade Eles vão falar tipo Ah, você precisa do aval do fulano Cadê o fulano? Ah, sei lá Procure ele por aí Eu vou ficar tipo Fulano, seu puto Vamos lá então Tururu Tururu Ui Ui Olha, olha Olha isso Eu não acredito nisso Isso só pode estar de putaria na minha cara O corno me acertou lá em cima Não, isso aqui eu vou parar lá atrás Ah, mano Caraca, cara Sinceramente E se eu fizer Vamos ver isso aqui Se funciona Pera aí Não Não Lugar errado Ué Ah, não Pera Cano errado Não é esse cano aqui não É o cano daqui É esse cano aqui Vamos ver se vai funcionar Meu Deus, muito Big Drain Capítulo 7 O Mario Atira Para a lua Ah, que legal Estamos chegando perto do mesmo lugar Tá muito bom Bora, Gonzalo, vambora Muito bom, salvei tudo Olha, salvei toda Devem ter inimigos por aqui Vamos sair correndo Ui, olha, um Sunspite Muito bom A musiquinha Acho que era isso mesmo que estava faltando Melhorar meus amiguinhos Ah, eu acho muito interessante como é a mesma música Não sei se vocês perceberam isso É a mesma música de batalha em todos os lugares Ó, que dependendo do local que a gente está Ela tem sonoridade diferente Aqui, a música de batalha Tem notas mais cristalinas Meu Deus Ah, ela tem um tom mais de inverno, né Ou na cabeça deles, que é o inverno Me lembra um pouco Não sei se faz sentido pra vocês Bom, sei que são três Não vai adiantar eu engolir eles, não Quê, quê, quê 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 Vamos lá. Por que que o meu ZR e ZR não aceitou? Vamos de PowerPoint, eu estou muito precisado. O que é isso? Sai pra lá cara, caraca, bicho chato. Porra Vixe irritante do caralho Por favor, que funcione Olha isso, olha isso Ele não tá aceitando, ele não tá aceitando Pera Peraí Não, 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 para Por que ele não tá aceitando Eu vou tentar de novo Vou testar, vou testar de novo Agora foi Eu tive que liberar o Mozelis R Engraçado é que pra apertar Ele não tava querendo aceitar Mas segurar ele não aceita Se ele tiver solto Mano, que palhaçada Sai, 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 sai Meu Deus do céu Como eu dei a essa planta Caraca, cara Eu não quero, mano Porra, que coisa chata Pacete Pacete Não, 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 não Ah Pronto, vinte né? Ah mano, sem saco real Aumenta a mais indivídua do seu par Beleza, mas eu não tenho o suficiente para isso não Amor de Deus que eu chego na cidade logo Obrigado Muito bem, como é que vai? O que é isso? O cara analisou meu bigode Os balbombos só falam com os balbombos? Ou seja, por isso Ele mudou o que ele falou, viu? Ah, eu não quero falar com vocês três não Só chatas O que é pra cá? Tá tranquilo Oh meu Deus, esqueci que eu troquei de personagem Vai, explode aí Explodiu dos outros Meus filhos, não quero falar com vocês agora não Dá licença Vou dar uma save aqui Melhor que nada Não quero falar com vocês Não quero falar contigo não Vou mencionar, tudo bem? Como é que vai? Ah, só 15 points? Então vamos embora Ah, só 15 points? Space Food Acho um tanto interessante o fato do canhão que leva para a lua Ter bobombs, que são explosivos Com sotaque russo É uma escolha, né? Uma escolha bem interessante da parte deles E aí E aí E aí Se eu falar de novo E aí Agora eu vou colocar um pouco o pessoal E aí Tá bom E aí Oi tio, o que é isso aqui? Dá licença Big Bob Fala tio, beleza? O que você quer aqui? O que? Um canhão? Não, não existe nada disso aqui não Ah, como é que você pode mentir assim? Você se chama de bombo? Você se chama bombom? Você se considera um bombom? Você sabe as regras? Não há menção do canhão Do canhão pra não Bombomos Tá bom Algumas circunstâncias que eu não posso cuidar 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 Não 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 há menção Espera Vamos ter que passar por aquele posto de novo Posto não, no caso Deus do céu, cara, coisa chata Sinceramente As salvistas Comumidade Solamente Ferreira Isso Somente Toto Eu prosto Sim é muito bom vou usar o super hammer logo meu deus do céu cara meu deus do chato meu deus do céu 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 sai 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 poxa banda de bicho chato meu deus do céu meu deus do céu meu deus do céu eu posso tentar começar por essa cidade aqui mas acho que essa cidade aqui não vai ter nada meu deus do céu não vai ter nada não vai ter nada não vai ter nada é será tem como eu peguei direto daqui Falamos que tinha um bomba aqui, gente Ele ficava bem aqui Ah, eu falei com ele, ele fomentou o pé, não foi? E se... Como eu já falei com ele aqui, ele foi pra outra cidade Eu vou ir um pouco por dois, vamos ver Deixa eu ver se ele não vai reparar aqui No, 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 no Oh, tá bom, brincar então Criu uma... Uma... Uma pergunta fácil Que a Petunin possa responder Aqui, o Mário Gosta De qual pessoa Mais Aqui, acertei Ih É bom Gente, vamos ficar por aqui Eu não lembro exatamente como é pra fazer, mas eu vou lembrar Tá? Tchau, tchau